Música Olá, boa tarde, está no ar o Boletim Informativo. Vamos começar falando sobre alimentação. Você conhece as diferenças entre um vegano e um vegetariano? A nossa equipe foi conhecer estes dois estilos de vida e te explica melhor. Desde adolescente, Augusto tinha curiosidade e buscava informações sobre o vegetarianismo. Há oito anos, ele decidiu mudar seus hábitos alimentares. Primeiro, começou como vegetariano e há um ano e meio se tornou vegano. A mudança, segundo ele, foi motivada por uma doença. O que aconteceu, assim, que me deu um baque foi que eu tive hepatite. Tive hepatite e fui parar no hospital. Fiquei uma semana, mais ou menos, no hospital. E daí eu pensei, não, agora é a hora de eu aproveitar. Eu já estava com vontade de trocar a minha alimentação. E eu pensei, agora é a hora de eu aproveitar e engatar uma alimentação mais saudável e experimentar o que isso vai me proporcionar. Segundo ele, existe uma gama muito grande de alimentos para quem adota esse estilo de vida. As pessoas costumam perguntar o que a gente come, mas tirando carne, leite, ovo, mel e outras coisas que envolvem exploração, a gente come quase tudo. É que a gente tem o costume de pensar no nosso prato só como arroz, feijão, carne e batata. Então é uma coisa mais limitada. Mas quando a gente para para pensar, a gente tem muitos grãos. A gente tem arroz, feijão, lentilha. A gente tem grão de bico, que é um grão muito rico. A alimentação me proporcionou uma imunidade muito melhor. Então, é claro que a gente come umas besteiras, uma batata frita, alguma coisa assim, mas não é nada comparado com uma alimentação rica em gordura, que era a alimentação que eu tinha antes. Com o Tiago não foi diferente. Há três anos ele se tornou vegetariano. Não consome nenhum tipo de carne, tem uma dieta baseada em cereais, frutas, legumes e saladas. Ele também consome derivados do ovo e leite. Eu acho que é uma mudança de consciência, principalmente. Mas sim, eu acho que a pessoa, quando ela deixa de comer carnes e produtos animais, ela fica, eu acho, mais leve, mais tranquila. A base, sim, da alimentação é cereal integral. E aí, sempre com bastante saladas também, raízes, legumes. A nutricionista Cláudia explica quais são as diferenças entre os dois regimes alimentares. A diferença entre vegetariano e vegano. O vegetariano, ele é um tipo de alimentação, onde a exclusão de alimentos de origem animal, ela se restringe muitas vezes à carne, né? E sendo que alguns deles vão optar por uma alimentação ovo-lacto-vegetariana. Ou seja, vão comer alimentos de origem vegetal, porém, vão manter ainda o consumo de ovos, de leite, né? O vegano, ele faz uma exclusão total, né? De alimentos de origem animal. Inclusive, além disso, a exclusão também de qualquer objeto que venha de origem animal. Cada vez mais, as pessoas buscam na alimentação o equilíbrio para a saúde. Segundo a doutora, é importante que o indivíduo procure a orientação de um profissional na hora de escolher adotar novos hábitos alimentares. O indivíduo que adota uma alimentação mais vegetariana ou vegana, ele tem já uma filosofia de vida, né? É uma crença, né? Então, o fato de usar alimentos mais saudáveis, né? Já torna o indivíduo com uma alimentação melhor. Porém, claro, com a exclusão de alimentos de origem animal, ele vai ter carências nutricionais. Então, essas carências é que podem ser comprometidas na sua nutrição. Então, ou seja, ele vai ter que fazer uma alimentação muito bem equilibrada, balanceada, que contenham minerais, vitaminas, proteínas para suprir a deficiência, que no caso, os alimentos de origem animal forneceriam. E esse indivíduo tem que ter uma orientação muito clara de como começar esse processo, inclusive de mudança alimentar. O assunto agora é saúde pública. Os médicos do Hospital Getúlio Vargas, de Estância Velha, estão em greve. A decisão veio na noite de ontem, após o atraso no pagamento dos salários. Segundo a administração do hospital, a greve segue por tempo indeterminado. No momento, apenas atendimentos de urgência são realizados no local. Apesar da paralisação, a procura pelo Serviço Público de Saúde na manhã de hoje foi pouca. Bom, chegou a hora de falarmos de Esporte Clube Novo Hamburgo. Os torcedores estão muito orgulhosos com a campanha do time no gauchão e não é por acaso. O Anelado chegou à sexta vitória consecutiva, o novo recorde do campeonato gaúcho para um clube do interior. Com a vitória sobre o Passo Fundo na noite de ontem, por 4 a 1, o Noia chegou a 18 pontos, manteve o 100% de aproveitamento e também abriu 7 pontos de vantagem sobre o vice-líder, Caxias. O Noia abriu o placar aos 10 minutos, Jardel cobrou o escanteio e o zagueiro Júlio Santos marcou. O empate do Passo Fundo veio ainda no primeiro tempo. Após confusão na área, Brandão deixou tudo igual. Na segunda etapa, o Novo Hamburgo mostrou por que é o líder do gauchão. Logo nos primeiros minutos, teve tabelinha e cruzamento na área para o artilheiro do campeonato, João Paulo, colocaram o Noia em vantagem novamente. O terceiro veio do capitão Júlio Santos, após cobrança de falta do Jardel. E no finalzinho do jogo, aos 43 minutos, Branquinho foi derrubado na área e mais uma vez ele, João Paulo, fechou a conta. 4 a 1 para o Novo Hamburgo, sobre o Passo Fundo no Estádio do Vale. Belíssima campanha do Novo Hamburgo e mais uma atuação de gala da equipe diante da sua torcida no Estádio do Vale. O próximo compromisso do Noia é fora de casa, contra o Cruzeiro em Gravataí, no próximo sábado, às 4h30 da tarde. E na partida de quarta, do dia 22, contra o Grêmio, aqui no Estádio do Vale, nós, aqui da TV Fevale, estaremos presentes para te mostrar tudo sobre esse momento incrível do Novo Hamburgo. E hoje, no nosso Boletim Informativo, nós vamos falar sobre o mercado de trabalho. Com os empregadores cada vez mais exigentes, fica mais difícil para quem não tem experiências profissionais conseguir um emprego. Para isso, existe o programa Jovem Aprendiz, aqui na Universidade de Chevalho. Esse processo de seleção já está com as inscrições abertas. E para saber mais detalhes, eu converso hoje com o professor Cláudio de Lima, que é um dos responsáveis pelo programa aqui na instituição. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. E como é que eles podem atuar, uma vez que eles já estiverem no Jovem Aprendiz? Bom, a formação dos jovens aprendizes aqui da Universidade Fevale, ela envolve uma formação na área de tecnologia da informação. E os jovens, então, ficam preparados para atuarem como operadores de microcomputador, mas também para atuarem em qualquer setor administrativo das empresas, envolvendo a área de TI ou não. Professor, como é que está a aderência dos empregadores? Quem está no mercado de trabalho há muito tempo, precisa contratar. Como é que está a visão desse pessoal para com os jovens? A gente está tendo bastante procura das empresas, inclusive por conta da exigência do Ministério do Trabalho, para que empresas de médio porte façam a contratação de jovens aprendizes. Então, é uma exigência legal. E é uma grande oportunidade também das empresas exercerem a responsabilidade social, inserindo no mercado de trabalho, na função de primeiro emprego, esses jovens formados aqui no Jovem Aprendiz Fevale. Professor, os jovens sempre comentam que quando eles vão atrás de uma entrevista de emprego, as pessoas cobram a experiência, justamente a experiência. Só que para ter experiência, óbvio, tem que ter experiência também. Isso é muito comentado. Como é que está a procura dos jovens nesse sentido? E como é que eles também estão aderindo a essa nova etapa, buscando emprego nesse mercado de trabalho que é tão competitivo, né, professor? A gente tem sentido essa busca crescer ano a ano. O ano passado, a gente teve um recorde de inscritos. A gente entende que os jovens estão buscando a inserção profissional antes mesmo de uma formação universitária. E nós estamos fazendo a nossa parte aqui na Universidade Fevale, que é justamente dar uma formação completa, porque os jovens, eles têm um treinamento inicial, eles são inseridos gradativamente nas empresas e eles têm um acompanhamento do primeiro ao último dia de trabalho no projeto. Agora, quem se interessa, como é que pode fazer para ter essa inscrição no Jovem Aprendiz? Os interessados podem acessar o site fevale.br barra jovem aprendiz. Nós temos lá o edital com todas as informações, requisitos, datas, cronograma e no mesmo endereço fevale.br barra jovem aprendiz, efetuarem a sua inscrição se se encaixarem nos requisitos solicitados pelo edital. Obrigado, professor, pela tua presença aqui na TV Fevale. E para qualquer dúvida sobre o processo de seleção, você pode entrar em contato pelo e-mail jovemaprendiz.br e com o núcleo de apoio ao estudante pelo telefone 3586-8822, o ramal é 8721. E o boletim informativo de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Até mais, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho